A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou a segunda execução federal. Wesley Perkey, de 68 anos, será o segundo detento executado nesta semana. O primeiro foi Daniel Lee, na terça-feira. Perkey foi considerado culpado em 2003 pelo estupro e assassinato de uma jovem de 16 anos. O governo voltou a realizar as execuções após 17 anos.